Beleza, eu vou ter que sair aqui de casa agora, por quê? Eu vou ter que ir ali na cidade... Ué, tem um carro de polícia perto da minha casa? Será que aconteceu alguma coisa e eu não tô sabendo? Acho que não, né? É, acho que tá tudo bem, não sei, não sei. Tem muitas coisas acontecendo aqui nessa cidade que talvez pode ser um pouquinho estranho, né? Agora eu fiquei meio que, sei lá, por que tem um carro de polícia perto da minha casa? Será que tá acontecendo alguma coisa na cidade e eu nem tô sabendo? É, talvez pode ser isso daí. Mas tudo bem, deixa eu subir aqui em cima. Deixa eu ver, será que daqui eu consigo ver aquele carro de polícia? Ahn... É, tô tentando procurar aqui o carro de polícia, mas eu não tô conseguindo ver. O que será que aconteceu? Ah, eu tô vendo, na verdade. Ué, ele parece que tá indo pra minha casa. O que que tá acontecendo? Não. Isso não é normal, não. Hum, tudo bem, tudo bem. Deixa eu vir aqui, ó. Onde é que eu ia mesmo? Eu nem lembro mais, calma. Eu acho que eu vou ir pra minha casa pra me tentar descobrir o que que tá acontecendo aí. Por que que tem uma polícia ali perto da minha casa? Isso não é normal, não. Será que eles querem falar comigo? Mas eu não fiz nada. É, deixa eu ir lá pra ver o que que tá acontecendo aqui, né? Por que que do nada apareceu um carro de polícia? Ah, ele foi embora. Na verdade, ele tá escondido ali. Será que ele acha que eu não tô vendo? Ué. Vou ficar aqui observando. Não, não é possível não. Será que ele acha que eu não tô vendo aquele carro de polícia? Ué. Beleza. Ah, é uma pessoa. É, bom, é uma pessoa, né? Será que ela vai falar comigo? Eu não sei, mas tudo bem. Ei, você está preso. Ué. Que que eu fiz? Eu não entendi, eu não fiz nada. Vem comigo. Ué. Pra onde? Ahn. Não, eu não vou pra lugar nenhum não, tá bom? É... Eu tô bem de boa. E não vou pra nenhum lugar. Eu vou ir pra minha casa. Entra logo no carro. Tá bom, tá bom, calma. Que isso? Eu não fiz nada. O que que tá acontecendo? É, eu acho que não era pra mim ter entrado aqui. Calma, antes que essa pessoa comece a... Sei lá, falar algumas coisas pra mim sair do carro. Aí eu vou falar, ué. Mas moça, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu não fiz nada. Por que que eu tô sendo preso? De verdade mesmo, eu não fiz nada. Eu sei lá. Fica quieto. Ué. Tá bom, calma, calma. Tudo bem. Eu não vou falar mais nada. A partir de agora eu não vou falar mais nada, tá bom? Eu vou ficar bem de boas aqui e não vou falar mais nada, beleza? E galera, seguinte. Em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. E é... O que que eu faço agora? Ahn... Ué. Beleza. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo é nada o que que tá acontecendo aqui. De verdade mesmo. Tá meio estranho. Onde é que essa pessoa tá me levando? Ué. Ei, moça. É... Você pode me soltar? Não. Ela não vai falar que eu tô preso, né? Não. Não. É sério. Moça. Não. Ela não falou nada. Beleza. Eu quero saber o que que tá acontecendo. Você está preso. Mas eu não fiz nada. O que que eu fiz? Eu não fiz nada. Por que você é muito lindo? Ué. Que isso, moça? Não entendi nada. Ela falou... Ops. Falei errado. Ué. Moça. Eu tô com fome. Eu tô com muita fome, moça. Calma. Beleza. Ela falou calma. Eu tô preso e ela falou pra mim ficar calmo. Não. Isso não tá acontecendo, não. Não. Eu quero entender o que que tá acontecendo. Eu não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada o que que tá acontecendo aqui. Nossa. Eu posso vir aqui e ir embora. Ela nem vai saber que eu estava aqui. Quer dizer, ela vai saber. Ei. Eu estou te vendo. Opa. Não. Eu ia dormir. Eu ia dormir. Oi. Ah. Mas... O que é isso? Por que que você trouxe isso daí, moça? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo nada do que que tá acontecendo. Você não estava com fome? É. Eu estava com fome, mas... Tudo bem. Vai. Pode... Eu posso pegar alguma coisa pra comer? Moça. Eu posso pegar alguma coisa pra comer? Eu tô com muita fome. É verdade. Ah. Tudo bem. Eu não consigo. Eu não consigo. Ah. Eu acho que eu tenho que vir aqui. Calma. Moça. Não tá funcionando. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu só quero saber uma coisa. Por que que eu fui preso? É só isso que eu quero saber. Até agora eu não entendi. Se você puder falar a verdade mesmo, por que que eu fui preso, eu vou ficar muito feliz em saber. Tá bom? Tá bom. Hum. Beleza. Vou falar a verdade. Ah. Tudo bem. Tudo bem. É. Eu queria ir mesmo. Na verdade, eu queria ir embora pra minha casa. Eu posso ir embora pra minha casa? Ainda não. Ah. Tudo bem. Tudo bem. Então, você pode falar o por que que eu tô preso? É. Por favor. Queria muito saber o que que eu tô fazendo aqui. Não entendi o que você falou, moça. Eu não entendi nada do que você falou. Não tô entendendo, moça. Estou. Quê? Ela falou. Estou apaixonada por você. Ué, moça. Você tá apaixonada por mim. E você... Você não poderia falar isso pra mim quando eu tava lá perto da minha casa, bem de boa. Sei lá. Não precisava me colocar aqui. De verdade mesmo, moça. De verdade mesmo, moça. Eu não sei o que que tá acontecendo. Que isso, moça? Não. Não. Isso não é o que eu tô pensando, não. 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 Que isso, moça? Pra quem que é isso daí? Não tô entendendo. Pra você. É, pra mim. Moça. Eu não... É... É... Você está apaixonada por mim. E... É... É... Tudo bem, moça. Eu não sei o que que eu falo. Eu nem sei o que que falar. Eu posso ir embora? Por favor, moça. Deixa eu ir embora. Depois a gente conversa. É... Você já falou que tá apaixonada por mim. Você sabe onde é que eu moro. Qualquer coisa... Eu não sei, moça. Depois eu volto aí. Eu não entendi nada do que que aconteceu. Eu só queria ir embora. Tá bom. Pode ir. Beleza. Tchau, moça. Eu não entendi nada do que aconteceu. Aquela moça falou que tava apaixonada por mim. Aí ela me trouxe aqui. E... Ela falou que... Tá tudo muito estranho o que que tá acontecendo aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Deixa eu voltar pra minha casa. Na verdade, eu queria mudar minha casa de lugar. Bom. Ela falou que ia me dar as flores. Ela não me deu as flores. Deixa eu ir lá pegar aquelas flores. Eu vou pegar as flores, né? Já que eu estava aqui. Ela falou que era pra mim aquelas flores. Eu vou pegar as flores e... Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu vir aqui, ó. Moça, é... Eu esqueci de... Como é que eu posso dizer? É... Pegar as flores. Pode me dar as flores? Obrigado. É... Moça, muito obrigado pelas flores. É... Me beija. Que isso, moça. Não, não, não. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. O que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo mais nada. Eu não entendi nada do que que aconteceu aqui. Deixa eu ir embora. O que que aquela moça tá falando ali? Eu não entendi nada. Do nada. Era uma policial. Ela foi lá na minha casa. Falou que eu tava preso e... É... Tá tudo muito estranho. O que que tá acontecendo aqui nessa cidade do Brookhaven? Eu não tô entendendo nada. Calma. Deixa eu vir aqui pra minha casa. Eu acho que aqui da minha casa eu vou conseguir observar. Eu espero que ela não venha aqui na minha casa de novo. Porque, sei lá, é meio estranho isso daí, né? Daqui eu consigo ver ali a cidade. Calma. Eu não tô conseguindo ver muito bem. Mas eu consigo. Eu espero. De verdade mesmo. Eu espero que ela não venha aqui na minha casa. Ah, eu tô vendo ela. Não é possível, não. Ela ali, não é? Ela mesmo. Será que ela... Ela... Ela sabe que eu tava aqui, né? É, ela sabe. Ela me viu. E agora? Não. Ela não vai vir aqui não, né? Não, 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 não. Ela me viu. O que que eu vou fazer? Não. Eu vou ficar aqui em casa bem de boa. Eu acho que ela não vai vir aqui hoje. Talvez depois ela venha pra falar comigo e... Sei lá. Do nada ela falou que tava apaixonada por mim. Eu não sei o que que eu vou falar pra ela depois. Mas tudo bem. Depois eu vou conversar com ela e... Eu vou tentar entender melhor o que que aconteceu. Porque até agora eu não entendi. Do nada ela apareceu aqui na minha casa. Falou que tava apaixonada por mim. E... Bom, sei lá. Foi um pouquinho estranho isso daí, né? Mas tudo bem. O que que eu vou fazer? Depois eu vou falar com ela pra ver o que que tava acontecendo, né? Porque do nada ela veio aqui na minha casa e falou que tava apaixonada por mim. O que 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 tá acontecendo aqui na cidade do Brookhaven aqui no Roblox, hein? Galera, toda vez que vocês comprarem Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar meu StarCode, tá bom? Quando vocês vai comprar Robux, tem uma opção pra colocar um StarCode. E lá vocês colocam o StarCode BL, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? E aí